Trabalho como auxiliar de empresa na CEMUSP. Os objetos mais comuns que a gente recolhe é sofá, geladeira, fogão, armário. Nosso dia a dia, o mais comum é dentro de beco, né? Assim mesmo, o caminhão para na principal e nós vamos lá e recolhe o material. Tá pensando em se livrar daqueles eletrodomésticos antigos, móveis e outros objetos grandes em casa? Calma, a CEMUSP te ajuda. Agendar a coleta de grandes objetos é super fácil. É só mandar uma mensagem no WhatsApp ou ligar e passar seus dados. No dia marcado, deixe o objeto na frente da sua casa, que a equipe da CEMUSP passa e leva embora. Fazendo isso, você ajuda a manter a cidade limpa e evita que esses objetos acabem nas ruas e igarapés. Só em 2023, mais de 6 mil pedidos e 20 mil objetos grandes foram recolhidos. E o melhor, mais de 700 toneladas foram reaproveitadas. Vamos juntos fazer Manaus mais limpa? Agende a coleta e faça a sua parte. Ah, e para dar aquela força extra, faça o descarte correto do lixo. Acesse o site da CEMUSP e veja o ponto de coleta mais perto de você.